Ele é mais... Ele deixa o jogo correr, né? Não para o jogo. Olha que boa arrancada que dá o São Paulo. Com o Douglas, como que é o Milton Cruz. Se esticou e foi mal o zagueiro! Luiz Fabiano pro gol! Luiz Fabiano do São Paulo! A arrancada do São Paulo com o Lucas e Douglas. Como pede o técnico, uma bela meia-luno Everton. O Rafael Donato tentou. Errou tudo! E aí ela ficou limpa, livre. A frente do artilheiro. E artilheiro não desperdiça. Aí de novo, Luiz Fabiano pegou de primeira e mandou pro fundo do gol. Luiz Fabiano, camisa 9. O Caio falou que o Jopso errou naquela. Imagina agora o Rafael Donato, hein? Foi infeliz no lance, né? Totalmente infeliz. A bola não tem que dominar dentro da área. Ainda mais se não tem esse tipo de habilidade. Rebate pra onde você tá virado. Agora, o Luiz Fabiano é artilheiro. A bola cai no pé dele, ele pôr pra dentro. Assim tinha uma ofendentada. Vem a cobrança do escateio. Olha a chance do Rafael! Rafa, futebol é artilheiro. Gol de Rafael Donato do Cruzeiro! De vilão, a herói em minutos. O mesmo que errou na defesa, Destapu, terminou o ataque. Ele se livrou do Edson e não deu chance pro Deniz. Rafael Donato, camisa 3. É estreia pra guardar no livro de recordações. Erra no gol do São Paulo e faz o gol do Cruzeiro. Muito cartão, corre o risco de tomar uma suspensão aí pelo que avanceu no jogo a duas rodadas atrás. E aí o time do São Paulo, a lavada com o Lucas. Limpou, ficou na cara do gol! Gol! Lucas do São Paulo! E olha quem começou a jogada. Quem brigou por ela. E o Lucas teve habilidade pra tirar. Tirou do adversário. Caprichou. Mas acertou algo. Pum! Pum! Lucas, camisa 7. Depois da briga da raça do Luiz Fabiano. Gol de Lucas do São Paulo de novo na frente. Lucas, camisa 7. É o primeiro do Lucas no campeonato. Lucas e Pólito na comemoração. Aí Douglas. Gira bem Luiz Fabiano. Passou o Michael. Grande bola pro Cortez. Fábio no rebote. Chatsun! Gol! Gol! Jatsun! Do São Paulo! Que bolão do Michael pro Cortez. Saiu bem o Fábio. No rebote Jatsun. Um toque preciso. Começou com o Luiz Fabiano girando. Se livrando da marcação. Bola espetacular do Michael. E o Jatsun manda pro fundo do gol. O Montijo ali pertinho. Passou o Montijo. Recebeu do Souza. Faz o cruzamento. O Cortez desvia. É escanteio. Então eu gosto muito do Montijo. E acho que agora ele tá começando a voltar pra buscar essa bola. Que é onde eu acho que ele rende mais. Mas com isso o Elton Paulista fica sozinho no meio de três zagueiros. Sacrifica alguém do meio de campo e coloca o Alisson. Pra ter um companheiro e voltar a ter profundidade em equipe mineira. Bate escanteio Montijo. Tentou desviar. Bola cabeçada pro gol. De novo. Rafael Donato do Cruzeiro. Houve um desvio no primeiro lance. Ele chegou dividido. Foi corajoso. Se atirou. O que pode ter acertado. O Edson que tava na marcação dele. Pode ter acertado o rosto. Mas o Cruzeiro comemora. O segundo gol. De novo o Rafael Donato. De novo o Rafael Donato.